Vamos dançar pisadinha Não sei, mas você pode me ensinar Se é namoro ou amizade, a gente pode pensar Lá no céu tem uma estrela Que não para de brilhar Se eu pudesse eu pegaria Aquela estrela pra te dar Sei que não precisaria Seria só pra te agradar Você já tem duas estrelas Brilhando nesse seu olhar Vamos dançar pisadinha Dois pra lá e dois pra cá A gente aprende essa dancinha E começa a se apaixonar Até parece que não sei Mas você pode me ensinar Se é namoro ou amizade A gente pode pensar Dança velha e dança moço Todo mundo quer dançar Quando para pede bis Se tá bom pra que parar Fim de semana tem mais A gente vai esperar Aonde tem pisadinha Todo mundo vai pra lá Vamos dançar pisadinha Dois pra lá e dois pra cá A gente aprende essa dancinha E começa a se apaixonar Até parece que não sei Mas você pode me ensinar Se é namoro ou amizade A gente pode pensar Ao Se ee Aspet��ia A gente pode pensar A gente vai pensar A gente A gente vai pensar A gente vai pensar Ou está Se é esse Deixão Mais E aí A gente vai pensar E aí O Se é Se é Ou está O Se é Ou está Al Legenda Adriana Zanotto